E aí galera, beleza? Como que cês tão, seu louco da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu vou decidir uma coisa aqui, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui o que tá pegando aqui nessa cabecinha, que é a respeito, galera, do meu carro novo. Isso mesmo, a respeito do meu carro novo. Olha aqui, tamo aqui na garagem de casa e, mano, o negócio aqui, véi, tá doideira, tá ligado? Tipo assim, ó, o Tijoltona tá aqui, aqui tá a moto aqui da Bruna, né? O motoca da Bruna. Bruna, vou trollar essa moto, hein, Bruna? Vou trollar essa moto. Tem também a motinha do sorteio, que tá ali na casa da minha mãe. A Amarok, tamo dando um trato nela aqui, véi, porque o motor do Chevette, rapaziada, tava aqui atrás. E, mano, olha o que que virou aqui atrás, véi. Cê é louco, tipo, agora deu uma lavadinha e tal pra filé. Mas, ó, esse motorzão aqui, mano, é o motor original do Chevette, né? E eu precisei dele pra gente fazer a transferência dele. E, inclusive, eu preciso ir lá no cartório pra reconhecer um papel pra legalizar aí o Chevette. Porque, mano, o Chevette ainda eu não transferi e eu preciso fazer isso urgente. Porque caso aconteça alguma coisa, o carro tem que tá no meu nome. Então, tipo, já fizemos parte aqui, agora só falta eu ir lá no cartório. E eu preciso ir logo, porque eu já tô enrolando. Isso aí pode me atrapalhar. O lance, a parte mais triste disso tudo, é que cês tão vendo que não tem mais o R8 aqui em casa. O R8 realmente já era, rapaziada. O R8 foi vendido, o recibo do R8 já tá assinado, já tá reconhecido firme, já tá comunicado venda. Então, mano, era uma vez um Audi R8 aqui na nossa garagem. E agora, mano, que o negócio pega? Porque o negócio é o seguinte, eu falei pra vocês, né, que quando eu vendesse o Audi R8, eu ia comprar um carro novo. E, mano, eu gosto muito de carro, sabe? Desde criança, eu sempre admirei muito carro, admirei muito moto também. Porém, carro, velho, é um negócio assim que, tipo, pra mim sempre foi uma coisa surreal. Porque na minha infância, vou falar bem a verdade pra vocês, tipo, não é pá não. Não é se fazendo, não. Mas na minha infância, eu sempre observei mais moto, sempre, tipo, fiquei mais de olho em moto. Porque eu sempre vi que, tipo, o que seria possível pra mim. Eu nunca fui de ficar me imaginando com carro, porque carro sempre foi muito mais caro que uma moto. E eu falo, mano, vai ser muito difícil eu ter um carro, tá ligado? E, tipo, eu cheguei a pensar que, tipo, o que eu teria é a minha XJ, mas não conseguiria ter um outro carro junto. Então, mano, essa parada, velho, me emociona demais. Eles não têm noção, esse negócio, tipo, assim, me emociona, tipo, muito, muito, muito mesmo. Tipo, eu lembro, mano, quando eu comprei essa moto aqui, tá ligado? Tipo, cara, a sensação foi incrível, né? Foi incrível. Ela não era desse jeito aqui, agora ela tá toda periquitada, né? Ó, tá chavosa, né? Tá chavosa pra caramba. Só que ela não veio desse jeito, né, mano? Mas, acho que tá mais bonita do que quando veio, na verdade, né? Tipo, ó, pintura dela. Toma. Hã? Toma, ó. Você é louco? E essa sombra aqui, mano? Essa sombra tá de brincadeira, hein? Ó. Nossa. Eu sei que é assim, vamos subir ali na sala, que eu quero falar com duas pessoas que estão aqui em casa, né? Eu vou perguntar pra elas aqui o que elas pensam a respeito disso. Eu fiz uma enquete lá no meu Insta, perguntando qual a marca preferida de carro que vocês gostam, assim. E, mano, teve, tipo, diversas opções aí que vocês mandaram. Tipo, pelo que eu vi, a marca mais querida aí pela galera foi a Porsche, né? Em segundo, se eu não me engano, foi Lamborghini ou Ferrari, que no caso é uma marca dos sonhos, né? Quem não quer ter uma Lamborghini, quem não quer ter uma Ferrari? Depois, se eu não me engano, BMW, Audi e por aí vai. Eu quero perguntar aqui pra Bruna e pra Camila, que elas estão aqui em casa. Deixa eu ver o que elas falam, o que elas têm a dizer a respeito. Qual marca, assim, de carro que elas acham mais legal. Vamos subir nessa escada aqui, mano? Porque essa escada é triste, né, rapaziada? É triste, 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 mano. Escada e escada. Meu Deus. Certo, velho. Dá uma canseira essa escada, mano. Dá preguiça. Só de pensar que você vai subir ela. Vocês não têm noção. É um negócio, assim, pauleira. Tipo, ela dormiu, hein, é? Onde você tá? Felicinha. De boas? É de boa. De boa, Bruna. Da Lourdes, Londrina. Tá apontando aí? Não deu pra usar não. Descontatinho aí no zap? Não. Viu? É, deixa eu perguntar uma coisa. Qual marca de carro que, tipo assim, que você acha mais bonito? Que você curte mais, assim, que você, tipo, nossa, é meu sonho? Ferrari. Ferrari? Acabei de falar pra galera aqui, eu acho que sonho de todo mundo é ter uma Ferrari, né? Ah, Ferrari também. Mas, tá, uma marca, assim, mais alcançável. Ah, não sei, Mike. Depende, porque o meu alcançável é difícil. Já o seu, por exemplo, sei lá. A Ferrari não tá alcançável pra mim, não? Ah, não. Se eu vender tudo que eu tenho na vida, morar debaixo da ponte, eu, minha mãe, meu pai e o Jack, né? E usar só esse celular aqui pra gravar vídeo, roubar pelo Wi-Fi, roubar da padaria, dá pra financiar uma. Ai, Mike, que que dá isso. Ei, não, mas fala aí, fala aí, tipo, é Ferrari mesmo? É, eu acho. Não, Ferrari. É. O Ferrari, bom. Sei lá, mas o Porsche também é bonito, né? Porsche, que mais... Você mostrou pra mim o Porsche. Aquele que eu gravei aqui, né? É, bonito, eu também acho bonito. Não sei o que mais, Mike. Bom, vamos ver, vamos ver o que a Bila tem a dizer. Ô, Bila, o que que você tem a dizer aí? Fala aí pra nós aí. Tipo assim, que marca de carro assim que você acha assim mais legal, mais bonita? Gosto da Porsche. Porsche? Aham. Cara, a Porsche lidera nas pesquisas dos rankings. Eu acho lindo. E nem outra marca assim? A Porsche. Ah. Land Rover eu gosto também. Land Rover. Land Rover é massa mesmo. É. Aqueles altão e pouco pela... É bonito, é bonito. Olha. Olha, isso aí é uma opção. É um gosto peculiar, hein, Mila? Land Rover. A Porsche falou de Rover. Então, rapaziada. Ó, falar com a galera aqui agora. Vocês estão vendo, mano? Que tipo assim, cada um aqui, né? Acaba pensando de um jeito. Por incrível que pareça, as duas aqui falaram de Porsche, mano. E eu já falei, tipo, da Porsche antes, sabe? Então, eu não sei. Vou pegar e vou fazer um negócio aqui. Eu tenho uma foto aqui, acho que de dois carros. Ou de três, não lembro. Eu vou mandar aqui no celular da Bruna, essas fotos aqui. E vamos ver o que que elas vão achar. Daí ela mostra pra Mila ali também. Vamos ver o que elas falam. Ô, Bruno, acabei de te mandar aí. Ó, abre a primeira aí pra gente ver. Chega aí, Mila. Chega aí, chega aí. Ó, desse aí, ó. O que você acha? Esse aqui é o Porsche, né? É o Porsche, olha lá. O que vocês acham desse? Nossa, é linda. Deixa eu ver de perto aqui. Deixa eu ver o celular aqui. Ó, rapaziada. Essa daqui. Vocês acham que essa daqui é uma boa? Achei bonito, mas deixa eu ver os outros. O que você acha? Achei linda. É, vamos passar pro outro aqui então, ó. O outro, ó, que tem aqui. É um Camaro. Nossa. Um Camaro, nossa. Um branco, né? Hã? Um branco. Bonito, né? Chamou a atenção. É, então. Já viu aquela música agora? Fiquei doce, doce, doce. Só que esse Camaro não é amarelo, não é igual da música, né? Não, mas amarelo não, Deus me engano. É, ficou muito... Não? Não. O branco é mais bonito. Será? O vermelho também. Ah, mas o vermelho você já teve da R8. Ó, e tem um outro carro aqui que é muito top também. Que tipo, que é da marca que vocês falaram aí, que vocês gostaram. E ó, ó. Que é a Porsche, ó. Essa é 911, essa aí. O que vocês acham? Essa tá linda. Hã? Tempeza. Azulona. Nem vai chamar atenção, né? É, então. Bem discreta, não é não? Bem super discreta. Qual dos três aí vocês acham? Ó, esse vídeo aqui, vocês estão me ajudando a escolher meu carro novo. Sério? Então, tipo, vocês têm que dar uma votação aí. A Mila dá a votação dela e você dá a sua votação aí. Um dos três. Eu prefiro esse azul aqui. O azul? E você, Mila? Não. Gente, vocês escolhem o mais caro. É o mais caro? É. Escolheu o mais caro, véi. Ó, essa aqui tá muito bonita, né? Essa aqui tá muito bonita. É, esse daqui, esse ou esse, né? O Camaro se abandonou. Não, é bonito. Mas esses outros dois chamam mais atenção. Bom, beleza, então. A galera agora vai discutir aqui nos comentários. Vários a respeito da opinião delas aí, ó. Essa roda, pelo amor de Deus. Essa roda deve custar um rim. Vamos ver, vira mais pra casa, né? Ó. Caraca. Nossa, muito bom. Essa roda aí vale mais do que nossa vida inteira. Olha aqui, a prazer é. Olha a bunda desse carro, Mike. É o famoso ciclope, diz a lenda. Parece ciclope do X-Man. Bom, rapaziada, deixem nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que elas conseguiram me ajudar aqui a fazer uma boa escolha? Deixem nos comentários, eu vou estar lendo o comentário de vocês. Já aproveita, deixa o like nesse vídeo também. Se inscreve aqui no canal. Logo, logo, eu vou trazer mais vídeos a respeito aí dessa busca, dessa compra aí do carro novo. Meu carro novo, carro novo aqui do canal. O carro que, mano, a gente vai fazer muita história com ele. Bom, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.